Olá, hoje nós vamos conversar com o advogado da MAI, o doutor Fernando Filardo, sobre FATD. Doutor Fernando, primeiramente obrigado pela sua participação. Explica pra gente o que é o FATD. Bem, o FATD, o nome significa Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar. Ele visa apurar transgressões disciplinárias dos policiais militares praticadas em decorrência do serviço, ou da sua vida privada. E uma dúvida que o pessoal tem, o militar estadual, é com relação à contratação de um advogado para acompanhar o FATD. É necessário, é obrigatório, é indicado, como que funciona? Bem, é necessário, não é obrigatório. A contratação de um advogado, ela sempre vai, nos processos administrativos, a critério do cliente. Mas é importante que se faça a contratação de um advogado, pois é ele que está preparado tecnicamente para conduzir o processo, para produzir as provas e também para questionar os participantes, as testemunhas, propriamente o acusado no FATD, para ali conseguir demonstrar o direito dele e persecutir aquela intenção que ele tinha com aquele processo. Quais são os prejuízos que o militar estadual pode ter no caso de optar por não contratar um advogado? O maior prejuízo é uma condenação injusta. Esse seria o ponto mais grave para o policial militar, é ele ter uma condenação que ele poderia ou evitar ou amenizar. Porque o trabalho do advogado também é amenizar aquele que é o culpado. Então é interessante entender dessa dinâmica de eventos para você conseguir, da melhor forma possível, dar o direito mais próximo do direito do seu cliente. E a MAI, ela disponibiliza esse serviço para os associados? A MAI disponibiliza esse serviço aos associados, de maneira sem ônus ao associado, pois a associação acaba arcando com os honorários dos advogados. Então, se o associado necessita de uma orientação jurídica ou de uma representação jurídica, ele pode nos contatar, comparecer aqui pessoalmente, ou pelos canais de atendimento, para ter esse vínculo com o advogado. Então, o indicado é que o militar estadual, no caso do FATD, que procure a MAI, entre em contato, porque muitas vezes ele recebe a informação de que não precisa. e acaba nem procurando esse recurso, né? Então, na dúvida, que entre em contato. Isso realmente ocorre muito e eu tenho essa ciência, né? Muitos associados me falam que foram orientados a não buscar um advogado, porque aquela situação é tão pequena ou tão irrisória que não vai fazer diferença ou que não é preciso. Mas, na verdade, qualquer tipo de transgressão é necessário ter acompanhamento do advogado, porque, dependendo do tipo de punição que ele tiver, posteriormente ele perde pontuação quando ele quiser passar de soldado para cabo, de cabo e assim por diante, para sargento e assim por diante. Então, é necessário que ele entenda que futuramente ele pode ser penalizado em decorrência daquilo que, no primeiro momento, não era nada. E qual o melhor caminho para ele solicitar esse atendimento aqui na MAI? A melhor forma seria comparecer pessoalmente com todos os documentos em mãos. Se o formulário correr de maneira física, o que é a realidade hoje em dia, ele traz o formulário, traz o relato do fato imputado e as provas que ele, porventura, tem em mãos ou aquelas que ele pretende produzir, né? Para que nós possamos dar esse auxílio e também interpretar o processo dele. Porque, normalmente, no FAPD, ele recebe todas as peças. Ele recebe a intimação, ele recebe o relato do fato imputado, que é a denúncia dele, né? Onde a acusação faz o relato dos fatos que foram imputados a ele. Então, ali a gente consegue determinar o que se trata o processo. E daí, a partir disso, conseguir conduzir o processo da melhor maneira. Perfeito, doutor Fernando, muito obrigada. Então, em caso de dúvidas relacionadas ao FAPD e também outras questões jurídicas, entre em contato com a MAI que o Departamento Jurídico está à disposição dos associados. Acompanhe as notícias da entidade no site e redes sociais. Acompanhe as notícias do Brasil